Tá bom? Nos 65 anos aqui de Upanema, Marcelo Freitas. É a prova que santo de casa para mim vai. Você daqui. E o povo aqui lhe abraçou, né? Com certeza, Raíl. Eu sou daqui de Upanema. E mais um ano eu estou fazendo a festa aqui com a galera. Agradecer a todos de Upanema. E é um prazer imenso. Vocês aqui na minha cidade, na minha terra. Me ajudando a divulgar o meu trabalho. Que já está iniciando há alguns tempos já. Pelo Rio Grande do Norte e pelo Brasil afora. E você é a pessoa responsável. Que está fazendo o meu trabalho crescer cada dia mais. Está tocando minhas músicas. E está dando tudo certo. Muito feliz. Você que é um grande cantor e um grande compositor. Parabéns. Obrigado, Raíl. E as nossas músicas estão tocando em todo o Brasil. Com o Safadão. Com o Xan de Avião. Com o Serra Rodada. Com o Solteirões. Tudo músicas. Com uma música cabeça voando. Tocar indo fora. Está complicado. E várias outras que vêm por aí. É história. E o poeta está aqui. Estou fazendo música. Vamos embora. Qual recado você deixa para a cidade de Upanema nos 665 anos? Olha, o recado que eu deixo para Upanema. É agradecer ao prefeito Luiz Jairo. Por ter mais um ano me colocado na festa. E o Upanema está de parabéns. Pelo evento maravilhoso. Uma super festa. Que vai ficar na história do Upanema. Essa aqui vai ficar na história. Obrigado, Raios. Obrigado a todos vocês. Tamo junto. Tamo simbora. Tá complicado. Tá complicado. Dormir sem Deus. Abraço agora sem você. Sonhar com teu sorriso sem poder te ver. Falar de madrugada na cama vazia. Tá complicado. Eu fico imaginando por que não dá certo. E que distância se perde da rejeta aberta. E tudo que eu mais quero é ter você comigo. Eu quero ouvir vocês cantarem. Já faz dez anos que você saiu. E não me disse adeus e não se despediu. E me trocou por outro. Eu quero ouvir o Upanema. Eu quero ouvir o Upanema. Eu quero ouvir o Upanema. Eu sou aquele cara que de Upanema. E escrevia nas paredes. Eu te amo, amor. Aí tem mais uma que eu acho que vocês também conhecem. Que é mais ou menos assim. E no sino a parada e a cabeça voando. E atrás do meu carro, todos buzinando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela. E no sino a parada e a cabeça voando. E é o som do meu carro, nossa buscada rolando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela. E a banda? Joga na pegada o meu metal. Daquele jeito. Vem apaixonadinho. Olha a pegadinha do poeta. Meu parceiro Raíssão Calo. O Rosão de Moçoló. Vai, 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 vai. É mais uma canção do poeta que a história do Brasil. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Vai, 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 vai. Tá complicado. Dormir sem Deus. Abraça, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso sem poder de rir. Falar de madrugada na cama vazia. Tá complicado. Eu fico imaginando. Pai, vai, 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 vai. Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e não se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Eu que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Eu passei daí, eu sou o Carlos Funzoni,asson, Fifa Nós estamos jogando É, é, eu não tenho dinheiro Joga nas paredes, joga nas cabeças Joga pro poe Bora, vai, vai, vai Bodo meu macho, vamo Joga na pegada do rack Me apaixonar, assim vai E tá complicado, dormir sem Deus, abraço, acordar sem você Alô meu parceiro, Rogério Péu do Calçados, Fortaleza pra todo o Brasil E tá complicado, eu fico em mais redondo porque não dá certo E me deixou sem pé, me dá renda a pé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Vai, vem, vem, vem por mim Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e não se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula E que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro E não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula E que escrevia nas paredes Joga na pegada do poeta Vai, 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 vai Vem mais uma Vem, 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 vem Daquele jeito Vem mais uma É mais uma música nossa estourada em todo o Brasil Essa tá gostando de avião E o negão raio do saia rodada, tamo junto Alô raio, eu sou o Carlos Oh, rosão de voçó Rosada 93, tamo junto Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo pra cerveja e cigarros pra me acalmar Mas não é assim tão fácil esquecer alguém que você dá no amor Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parando e a cabeça roando E no som no meu carro dança a música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parando e a cabeça rolando E atrás do meu carro dança a música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo pra cerveja e cigarros pra me acalmar Mas não é assim tão fácil esquecer alguém que você dá no amor Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parando e a cabeça rolando E no som no meu carro dança a música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parando e a cabeça rolando E atrás do meu carro dança a música rolando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Pega na pegada do rolando É nome do forrazão de Bolsonaro Meu parceiro Raio São Carlos Pega na pegada do mar Aga na pegada do poeta Estourado em todo o Brasil Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio e que frio Que faz sem você Dá uma parede no separado Nosso quarto pra sabe você Não tá nem aí, Bruninho Eu não consigo entender Que amor é esse E pra ser isso é só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Eu sei de seus castigos aos meus sentimentos A balada pronta, meu carro lá fora Eu me pego a garrafa, eu só quero viola Eu tô caindo fora, eu Eu tô caindo fora E a balada bronta, meu carro lá fora Eu brinco com a garrafa, eu só quero viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Joga nas cabeças E hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio e que frio Que faz sem você É uma parede no separado Nosso quarto pra sabe você Eu não consigo entender Eu não consigo entender Que amor é esse E pra ser isso é só no frio da madrugada Eu quero sentir o abraço da pessoa amada Eu sei de seus castigos aos meus sentimentos E a balada pronta, meu carro lá fora Eu me pego a garrafa, eu só quero viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a balada pronta, meu carro lá fora Eu me pego a garrafa, eu só quero viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Joga, joga, joga Vamos! Vamos estar em Martins Domingo, dia 30 Meu parceiro Chuchu tá levando a gente pra lá, viu? Lá pra Martins Valeu, Chuchu Gomes, ela entrou uma vez Vai, vaqueiro, vai Beleza, minha banda Continua daquele jeito pra ele, vai Na sequência dele lá Vamos, senhora